Gente, Bad Wars aqui do Block Mangle pra vocês, e vamos que vamos então ganhar essa partida aqui, pegar uma partida muito louca, muito épica aqui com vocês e tudo mais, mano, a gente vai tentar mitar nisso aqui, então vai deixando o like no vídeo que é muito importante, galera, se você é novo aqui também, como eu falei, se inscreve rumo a chegar aqui a 3 bilhões de inscritos, e cara, na moral, quero pegar uma partida muito boa, muito épica, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir, deixa eu vir aqui em armadura, começar a comprar umas coisinhas aqui, cara, tô bem, tô bem tenso aqui de item, velho, tô meio sem nada, literalmente, velho, tô acabado, desculpa, destruído, e mano, muita gente tá falando que o jogo atualizou, só que pra mim ainda não atualizou, galera, então, tipo, tá aqui só pra mim, tipo, não atualizou, eu digo, a parada do upgrade ali do lado, então, infelizmente, não atualizou no momento que eu tô gravando esse vídeo, pode ser que hoje saia algum vídeo de atualização, não sei, pode ser que apareça, então, não sei o que pode acontecer, então, não perca o vídeo aqui do canal, tá, por que que tem um Homem-Aranha com a cabeça do Egito aqui, tentando quebrar minha obesidade com a mão, velho, não tô entendendo esse cara, mano, galera, basicamente, anda acontecendo uma coisa aí que tá me chateando bastante, aqui no Block Man Go, que é o seguinte, cara, tipo assim, eu tenho a conta, né, que eu jogo no PC, no celular, jogo no emulador, essa conta que eu jogo em tudo que é lugar, né, porque, tipo, é minha conta principal, óbvio, e eu também só tenho essa conta, né, não sei o que eu tô falando, basicamente, galera, o que que acontece, mano, todo dia tão tentando hackear a minha conta do Block Man Go, e isso me preocupa muito, cara, muito mesmo, porque, tipo assim, galera, como que eu vou dizer pra vocês, mano, isso me preocupa de um jeito que, sei lá, mano, e se hackear, tá ligado? Porque, querendo ou não, eu gastei muito dinheiro no Block Man Go, muito dinheiro mesmo, e tipo, pô, mano, essa conta aqui foi tensa mesmo de, né, recuperar, de começar essa conta e tudo mais, então, tipo, mano, eu fico muito tenso, porque, imagina, hackear a minha conta do jogo? Acho que eu choro, juro, eu choro de verdade mesmo, então, cara, literalmente, galera, tô bem, assim, meio preocupado, né, que todo dia tanto hackear, vou tentar deixar uma print pra vocês agora, e basicamente vocês vão ver aí, né, que direto e reto tentam me hackear no jogo, tipo, manda, sabe, aquele e-mail assim, ah, é, tipo, pra recuperar a senha, tá ligado? Eles tentam pegar a minha senha dessa forma, então, mano, tipo, cara, pra que fazer isso, velho? Pelo amor de Deus, mano, será que é inveja da minha conta? Eu não sei, de verdade mesmo, então, tipo, eu fico meio, né, tipo, né, meio, meio, meio tenso. Só que, galera, eu tenho um aviso muito importante pra vocês, mano, o Kawaii tá pagando 4 mil reais pra você convidar 25 pessoas. Pra você começar a ativar essa promoção e tudo mais, vincula meu código de convite, link do Kawaii tá na descrição, é só você baixar o Kawaii, pronto. Se você não entendeu nada do que eu tô falando, o que esse maluco tá falando, eu vou explicar agora. Minha nossa senhora, o Kawaii deu a louca, literalmente, se você convidar 25 amigos, você vai ganhar até 4 mil reais, galera. Olha isso daqui. E pra você participar dessa promoção, você tem que usar meu código de convite pra ativar esse bônus aqui, épico. Então, cara, se você já ativou meu código de convite, quer ativar de novo, pede permissão pro seu pai, pro sua mãe, pro seu tio, explica a situação pra eles, só olha aqui, mano, se você convidar 25 pessoas, você vai ganhar até 4 mil reais. E pega esse log deles com permissão e baixa aí o Kawaii que tá na descrição do vídeo, usa meu código de convite, que é esse código aqui. Cara, não dá bobeira, galera, promoção épica, mano, 4 mil reais se você convidar 25 pessoas e tem esse tempo aqui, ó, do dia 16, que é hoje, até o dia 29. Então, cara, não dá bobeira, galera, olha o meu saldo já aqui no Kawaii, bora começar a divulgar as pessoas aqui, que lá no dia 29 vai liberar esse bônus incrível, claro, se você conseguir as 25 pessoas. Então, é isso, pra ativar promoção, usa meu código de convite, link na descrição, não dá bobeira, let's go, bora fazer essa parada acontecer. Sim, galera, basicamente o Kawaii é um aplicativo muito útil mesmo, tipo, graças ao Kawaii, né, quando eu falo que eu gastei muito dinheiro nessa conta, foi um dos motivos, assim, foi tipo, o Kawaii, mano, literalmente o Kawaii me ajudou bastante mesmo, em relação a comprar G-Cube e tudo mais, que é um aplicativo, que, como eu falei pra vocês, ele tá pagando pra você vincular o código e tal, então, né, é isso aí. Boa, beleza? Ok, ok, ok. Boa. Vem pra esses caras aqui. Será que eu fiz cagada, mano? Deve ter comprado a porcaria de um... de um bagulho, de um... com fala? Do negócio, velho, da parada lá do... da tesoura, eu vou comprar. Boa. Acho que eu vou morrer. Ah, que ódio, velho. Eu vou comprar tesoura, eu vou colar no amarelo. Mano, literalmente, tá tenso, velho. Tá tenso. Tá tenso aqui, cara. Eu tô bem preocupado, né, galera? Vai que hackeia minha conta, tudo mais. Eu vou ficar, tipo, muito, muito chateado, tá ligado, velho? Mas eu acho que não vai acontecer isso. Mano, eu tinha tesoura. Eu tinha tesoura. Nossa, eu tô ficando maluco. Bora, vai, vamos lá. Eu vou no amarelo de novo. Você tem dano-se. Eu vou, tipo, vida louca, louca a vida, tá ligado, meu irmão? Eu vou que vou e let's go. Os caras no amarelo tão ruchando bastante pro meio, só que eu vou tentar não deixar eles, tipo, caindo pro meio. Eu vou lá pra ele deles ruchar e tentar quebrar, né, mano? Aqui a parada aqui, velho. Deixa eu vir aqui. Boa. Deixa eu vir aqui, ó. Eu vou retão. Só vou, parça. Só vou. Meteu louco mesmo. Janissons. Janissons. Janissons é dano-se, tá? Oh! Nossa, não tá só com... Lã, não. Só que eu ando preparado, meus amigos. Pera. Nossa, o cara tá forte, hein? Esse ratinho play aí, tá? Tá complicado. Boa, vamos que vamos, filho. Vamos que vamos. Esquece. Esquece que ele vai ganhar isso aqui. Eu vou ter que comprar... O quê? Olha aí, ô amarelo. Ele tá tentando vir pra minha ilha por cima. Só que não vai dar muito certo não, meus amigos. Você vai ter que ter aí um... Um belo item aí pra você conseguir... Quebrar a gente, tá? Uma picareta de diamante. Já começa por aí. Ok. Tá. Beleza. Ele vai tentar fazer... Sabia? Com o parapente. Beleza. Ok. Ele vai colar aqui. Boa. Tá. Você acha que isso aqui vai funcionar alguma coisa? Ok. Deixa ele lá. Morreu. Acabou. Esquece. Vamos que vamos pro amarelo, velho. Aquele cara ali tá muito estranho, mano. Aquele cara da amarelo ali, tipo... Meu Deus do céu. Como é que ele tá estranho? Tá lagado assim, olha isso. Meu Deus. Tá. Ah, legal. Eu queria espada pra mim, velho. Mas fechou. Tá. E não, cara, não. É uma menina. Gabi. O duro aqui, tipo... Como eu falei pra vocês, galera. Eu tô meio preocupado aqui, mano. Porque eu tô sem armadura, sem espada. Tá bom. Conseguimos. Um já foi. Boa. Pera aí. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Matamos. Acabou. Fechou. Peguei espada. Levei mais um time aqui. Solei sozinho a parada. Tipo, praticamente, né? Tem um cara aqui do meu lado. Tudo me ajudou. Mas, meu Deus. Claro que eu me ferrei. Tá, vamos. Eu precisava, mano. De... Deixa eu ver se eu já tenho armadura completa. Não, não tenho. Ah, eu queria comprar um parapente, alguma coisa aqui. Mas tá complication, hein? Tá complication do complication. Que vim pra cá. Vamos dar um rolezinho por aqui. Conhecer. Conhecer novos ares. Conhecer como tá as paradas aqui. As pegadas por aqui. Mano, eu vou ir na Ilha do Verde. Vou dar um role lá, velho. Tô com pouca vida. Mas tá tudo bem. E, mano, minhas runas parecem que tá quebradas. Não é possível, velho. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Complication. Isso é complication, meu amigo. Pera aí. Eu não quero você, não, mano. Eu quero sua cama. Ai, droga. Caraca, mano. Eu só queria quebrar sua cama, velho. Sai daí. Acho que vai ser difícil, né? Ou não? Calma. É, não vai ser nada difícil, não, viu? Boa. Fechou. Deixa eu eliminar eles aqui, ó. Boa. Boa. Ok. Tem um cara por aqui? É, escutei barulho. Tá. Tchau. Tentou fazer uma casa, mano. Você jura? Ok. Falta um cara aqui do Verde. Pra gente dar um win. Um winzinho é GG. Cadê? Cadê o bichão? Cadê ele? Vai. Cadê? Ah, ganhamos. GG win, galera. Três câmaras quebradas, 16 kills. Mas não dá. Aqui é pro player. Uou. Duas partidas e um vídeo, galera. Vamos que vamos, então. Se você ainda não, deixa o like nesse vídeo. Vai deixando. É muito importante, tá? Mano, let's go. Let's move, somos. E é o seguinte, cara. Eu já comecei com esses parapentes aqui. Porque eu quero literalmente ruxar. E tentar pegar uma partida rápida aqui pra vocês, tá ligado? Então, vamos que vamos. Eu vou comprar aqui, então, isso aqui. E eu vou comprar cubo. O ideal também seria eu comprar isso aqui, mano. Pronto. Eu já venho pra cá. Já compro isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu vou comprar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E let's go. Bora, galera. Vamos que vamos. Então, eu vou colocar aqui a tesoura. E vamos ruxar. Tá, só que eu preciso fazer ponte, pelo menos pra algum cantinho aqui. Pra gente conseguir chegar na ilha do parceiro, né? Do parceiro não, né? Dos parceiros. Porque senão ferrou, velho. Senão ferrou, juro. Deixa eu vir pra cá, 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 pra cá. Boa. Tá, já vou pra iletão do verde. Beleza? Bora que bora. Essa aqui é a ruxadinha, né? Ruxadinha, pai e tudo mais. Então, mano, se você é um cara que fica perdendo seu tempo tentando hackear minha conta do bloco, para com isso, mano. É chato, velho. Tá ligado? Eu tenho e-mail, eu tenho código de segurança, eu tenho tudo. Então, para com isso, mano. Muito chato. Muito chato. Calma. Boa. Deixa eu eliminar agora esse aqui também. Boa. Tá sendo até aqui de boa. Tá sendo tranquilo. Tá, estamos protegendo ali a cama. Ok. Eu vou... Eles estão fazendo só com... Com lã. Então, tipo, pra mim é tranquilo, velho. Boa. Boa. Calma. Ai, saudade quando minha runa funcionava. Putz, deixei parapente lá para os caras. Deixei ouro para caramba. Mas tudo bem. Ah, o cara não deixou um clone aqui, pegando os itens e dando-se os parceiros dele, né? Ai, meu Deus do céu. Esse que é jogar em time. Eu tenho que fazer isso aqui, mano. Senão, tipo... Né? Senão ferra tudo. Bora. Vamos que vamos. Eu vou para ele aqui no tom do amarelo, para a gente tentar quebrar eles também. E, mano, é isso aí, velho. Outra partida que a gente vai quebrar as três camas. Acho que minha evolução no jogo. O que é isso? O que é isso? Acho que minha evolução no jogo... Ok, achei que era assim, mano. Minha evolução no jogo aí está explícita para vocês, né, mano? Estou jogando muito bem o Block Man Go. Né? Não tem nem o que falar. Então, bora que bora nesse cara aqui. Boa. Matei mais um. Ah! Morri. Não, não quero reter meus itens. Falta levar um vermelho e três amarelos e GG partida, galera. Mais uma unha aí para nós aí, né, mano? Só que, caraca, mano. Esse maluco deixou esse clone aí chato pra caramba. Porque eu não sou aquele clone. Já tentei vídeo no meu canal aqui. Basicamente, é um clone que você coloca no gerador de minérios. E ele fica lá pegando item para você. Então, muito esperto fazer isso, tá ligado? Só que me incomanda muito. Porque, né? Tem que jogar em time. E eu também sou muito burro. Tá, vamos lá de novo no amarelo. Mas mesmo sabendo que eu acho que eu tenho chance de morrer. Porque os caras lá estão full iron e tudo mais, né? Eles estão bem equipados pra ser bem sério com vocês. E tem um vermelho ali de buenas dando um rolê. Mas eu vou acabar com esse jogo muito rápido, galera. Calma aí. Eu vou vir aqui. Calma, não deu certo. Tá. Boa. Vou acabar com aquele cara ali. E aí, mano. Beleza? Boa. Errei a CNT, mas funcionou. Boa. Fechou. O vermelho tá ali, ó. Provavelmente eu vou matar ele. Não é possível. Boa. GG, mano. No win. Três camas de novo. Nove kills. Galera, deixa o like. Para de tentar arrancar minha conta. Pelo amor de Deus, quem seja o que for. E a nóis. Valeu, falows e fui.